Receita de cassarola italiana, a moda mineira tradicional, do jeito que é feita aqui em Minas, pelo menos do jeito que eu aprendi, viu meus amigos? Muito simples, fácil para quem quer uma sobremesa rápida para o final de semana, essa aqui é a melhor opção. Para começar aqui dentro do copo do liquidificador, nós vamos adicionar todos os ingredientes líquidos, tá? Vou começar pelo ovo, aqui também o leite, a margarina, tá? Bem pouquinho. E vou adicionar também o açúcar, tá bom? Adicionar todo o açúcar. E antes de adicionar o resto dos ingredientes, vou bater isso aqui durante um minuto. Agora com o liquidificador batendo, eu vou acrescentar toda a farinha de trigo. Agora eu vou adicionar o queijo, tá? O queijo você pode usar aqui, o queijo que você quiser. Aqui eu estou usando o queijo Minas, o queijo canassa, você pode usar até mussarela, se você quiser, não tem problema, ou nem usar queijo. Porém, as caçarolas aqui de Minas, vai queijo, tá bom? Vou triturar isso aqui durante 30 segundos. Pronto. E agora eu vou finalizar com o coco ralado, que somente vou dar uma triturada de 10 segundos, ó. Pra falar a verdade, nem 10 segundos, 5 segundos é o suficiente. Essa caçarola, tradicionalmente, é feita em formas quadradas, né? Pelo menos aqui nas padarias de Minas. Só que nessa receita eu vou fazer uma forma, é, eu ia falar retangular, misericórdia, onde que eu tirei retangular? Uma forma redonda, que eu já caramelizei no fundo. Pra caramelizar não tem segredo, né, meus amigos? É só você usar uma xícara de açúcar, derreter e colocar meia xícara de água e esperar ela dissolver. Vai ficar desse jeito, não tem segredo. Então agora, ó, vou colocar todo o conteúdo aqui, ó, da nossa caçarola aqui dentro. E agora, vou colocar água, que já tá quente, aqui no cantinho, ó. Desse jeito. Você pode também fazer essa caçarola em menos de 10 minutos na panela de pressão. Eu já ensinei vocês lá naquela receita passada, né, de caçarola prática em menos de 5 minutos. Se eu não me engano, é em 5 minutos que eu fiz essa caçarola. Se você não viu, ó, clica aqui no carto e assista esse vídeo que tá sensacional. Essa aqui eu vou fazer da forma tradicional, do jeito que eu fazia na padaria. Vou levar pra forno 180 graus, vou deixar lá em torno de 40 minutos a 1 hora. Caçarola assa muito rápido, é mais rápido que pudim. Combinado? Então vamos lá. Meus amigos, se eu contar pra vocês o que acabou de acontecer, vocês não vão acreditar. Você acredita que eu fiz todo o processo, virei pra poder desinformar e mostrar pra vocês, mas só que eu esqueci de gravar? Ô meu Deus, só não tem como. O Will, quando o Will tá no momento do Will, ele é estabanado. Não tem como. Mas enfim, ele, eu tirei ele do forno. Vou repetir o que eu falei que não gravou. Eu tirei ele do forno, esperei ele esfriar em temperatura ambiente. Tá em temperatura ambiente, ó. Pode ver que a caça tá até líquida. Se você quiser manter na viladeira, a calda vai engrossar. E ele ficou exatamente assim, meus amigos. Meus amigos, agora, aquela hora que eu faço a boquinha de vocês virarem um brejo. Olha a qualidade dessa caçarola. Vocês estão entendendo o que é isso? Olha só, olha isso aqui. Olha essa que perfeição. Agora, deixa eu tirar uma lasquinha aqui pra você. Porque só vai valer a pena se eu fazer figa em você. Olha, 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 olha essa cremosidade. Olha isso aqui, meus amigos. Olha aqui como é que ele fica. Ah, não, pera, pera. Deixa eu tirar outro lasquinho aqui. Deixa eu tirar outro lasquinho aqui. Pede, 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 pede. Ó, 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 ó. Olha isso aqui, meus amigos. Olha essa cremosidade. Olha isso, eu não é uma caçarola de respeito, igualzinho daquela da padaria. Agora, uma pergunta que não quer calar. Vão servidos?